Eu me aposentei, fiquei velho, fico e fraco, agora eu passo o dia, eu saio de saco, eu saio de saco. Hashtag de cara pro mundo! Tô de cara pro mundo, pro guiar de bonito, eu vou viver, pra que tanto conflito, atrito, eu grito, amo você. Carnaval é brincadeira, colombinas, pierros, sob as luzes acontece todo povo ser bonito, toda chuva é amor. Amor, 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 fica aqui do meu lado, e me faz um agrado, pro sol não mais se pôr. Amor, 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 fica aqui do meu lado, e me faz um agrado, pro sol não mais se pôr. Tô de cara pro mundo, pro guiar de bonito, eu vou viver, pra que tanto conflito, atrito, eu grito, amo você. Carnaval é brincadeira, social é de escândalos, sob as luzes acontece todo povo ser bonito, toda chuva é amor. Amor, 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 fica aqui do meu lado, e me faz um agrado, pro sol não mais se pôr. Amor, 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 fica aqui do meu lado, e me faz um agrado, pro sol não mais se pôr. Carnaval é brincadeira, colombinas, pierros, Sob as luzes acontece todo povo ser bonito, toda chuva é amor. Amor, 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 fica aqui do meu lado, e me faz um agrado, pro sol não mais se pôr.